Cotia é um município brasileiro do estado de São Paulo. Possui uma população estimada em 250 mil habitantes e sua área é de quase 324 quilômetros quadrados, o que resulta em densidade demográfica de 620 habitantes por quilômetro quadrado. Como nossa cidade, o Moarama, Cotia tem seu nome oriundo de uma palavra indígena, que significa ponto de encontro. A relação é mesmo próxima. É hoje um dos municípios mais ricos e desenvolvidos da região a qual pertence, e o Cicobi Arenito veio para somar. Sua forte ligação e proximidade com a capital paulistana a coloca em uma posição privilegiada de crescimento e desenvolvimento. Localizado no centro da cidade, em local de grande estima, o Cicobi Arenito solidifica suas raízes e abre porta para um novo momento econômico de toda a cidade. A agência é jovem, moderna e segue nosso padrão de qualidade e desenvolvimento. O prédio ganha destaque com o retrofit da fachada e nossas cores imponentes iluminam a rua, dando destaque à marca verde do Cicobi. Falando em verde, essa é a nossa primeira agência, dentre os novos moldes, que passou por uma reformulação luminotécnica, visando reduzir o consumo energético e o custo de instalação, claro, sem perder as características que a tornam especial. A recepção, sempre calorosa, recebe os cooperados com uma grande sala de estar. A convivência, pertencimento e conforto estão impregnados aqui como nas paredes. Deixamos nossa marca incrustada em mais um ponto do país. Nossa equipe de relacionamento ganhou espaços acolhedores para receber de braços abertos todos que ali entrarem. Sob o olhar atento, a gerência tem uma sala privativa, toda em vidro, transparente, como deve ser. Uma sala de reunião aberta à comunidade encerra nosso passeio por esse piso, que continua em seus andares inferiores, com uma estrutura desenvolvida para que os colaboradores dessa agência e visitantes de outra tenham espaços de convivência interna de qualidade. É assim, multiplicamos tudo, o carinho, a atenção e os sonhos. Cicobi. Faça parte.